Durante anos, seu dinheiro ficou nas mãos dos corruptos. Sua saúde, segurança e educação foram para o fundo do poço e ainda querem continuar te fazendo de palhaço. Agora, através do projeto Serenata de Amor, você poderá contribuir e fiscalizar os gastos indevidos aos corruptos. Acesse www.serenata.ai e confira o projeto.